Essa é só a base né MC VH, Madley Zona das Pura Beatzão rasteiro E aí DJ Tão, segura Como diz meu irmão, tem que tá vendo Tem que tá vendo se correu lá no veneno Eu tô vencendo, é o que importa mesmo O coro tá comendo e ninguém tá vendo Sabe a Suelina, eu tô escolhendo a dedo E as suas amigas, já foi faz tempo E ainda tem mais, acabamos por briga E o tempo atrás me ligou arrependida E o branco me traz paz O verde ameniza Todos os perrecos que eu passei na minha vida E só progresso e melhoria me interessa Mas eu vou sem pressa Quem corre demais um dia tropeça Agindo na calma e na cautela Eu passei de tenera E na minha garupa mais dozela E minha ex flagrou e ficou louca Eita vida boa Enjoado dando risada à toa Enjoado dando risada à toa Enjoado dando risada à toa Enquanto alguns buscam a perfeição Vou atrasar minha felicidade Malandro pagando de emoção Mas nós sabe bem quem é de verdade Malandro é malandro, eu sou só eu E isso já basta Malandro é malandro, eu sou só eu E isso já basta Ah, isso já basta Ah, isso já basta Essa aqui vai diretamente para a nega do parceiro, certo? A gente vai vir no tipo assim, ó Dejeitão, segura meu mano, ó Todo final de semana já virou rotina Isso quando no meio dela eu não vento louco Adega alguma causa é o drink que patrocina Se acaba um combo eu mando descer outro Pra começar me desce uma dama de preto Cano do preto e preto é o meu cartão Que esse eu vou beber purinha só com gelo Sem desespero, mas respeito com o patrão E eu vou fechar a série Johnny Walker toda Menos a Regi com essa eu lavo a mão E tem rodízio de essências a sua escolha Como o gudan de menta é a minha sessão Como o gudan de menta é a minha sessão Daquele jeitão, ó É pra continuar, né? Vai mandando desse jeito, ó Nós não para, entendeu? Há mortos que eu nunca esquecerei E vivos que pra mim já morreram faz tempo Mas de uma coisa eu sei Não vou ficar aqui parasitando no tempo Porque o luxo atrai a piranha E o sofrimento revela que é a fiel Que quem só bate no dia também apanha Esse mundão ele é cruel O que ele não gira ele capota Pra você o que é liberdade menor Pra mim liberdade é ter duas rodas E ainda ter o domínio de andar com a só Rala no estribo no chão Vai! Quero ver quem pega Que os menor tá em ação Vai! Quer fuga nozela Partiu, bate pro bailão Doze do singa é o que pega Os menor fatia no camão Entre becos e viela Rala no estribo no chão Vai! Quero ver quem pega Que os menor tá em ação Vai! Quer fuga nozela Depois bate pro bailão Doze do singa é o que pega Os menor fatia no camão Entre becos e viela Os menor fatia no camão De ontontom pela favela Os menor fatia no camão Entre becos e viela Foi entre becos e viela Foi entre becos e viela Daquele jeitão Medrindas pura Esquece Tirei da concessionária Levei pra quebrada E dei aquele talento As putas jogando a raba A intenção devagar Meu fatia no vento Não quero saber de nada Bolei um pra gato Eu tô ficando lento Na garupa jogando a raba Levo pra minha casa E lá eu taco dentro Se apaixonar que nada Sentar depois a lá Amor é só veneno Por isso eu gosto das trinadas Que sabe a parada E não fica de dengo Vai Senta, senta, senta Vai pra nóis Senta, senta, senta Vai bandida Nas antigas Ela me negava a voz Hoje em dia Eu não vou te negar Pica Senta, senta, senta Vai pra nóis Senta, senta Senta, senta Vai bandida Nas antigas Ela me negava a voz Hoje em dia Eu não vou, não vou, não vou Tchau, tchau.